Música 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 Sonhos Sempre verdadeiros O voo adora Esses animais O voo adora O seu dia Tem que chegar Esses animais Umas vezes nós, outras nós sabemos O poder de você, nossa força, que nos vai dar Pode ir para agitá-los, abre a missão, pode ir para Dona! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL